Eu Vim Me Apaixonar Eu vou te encontrar Eu imaginei você Eu já sonhei Seu jeito macho de ser Meu corpo é puro prazer Seu jeito macho de ser Meu corpo é puro prazer Minha fantasia é um homem completo pra mim O corpo ideal, beleza total Todo meu O corpo ideal, beleza total Todo meu Venha, vem de praça pra mim Vem todo assim, todo meu Venha, vem de praça pra mim Vem todo assim, todo meu Moreno gostoso Todo meu Moreno gostoso Todo meu Moreno gostoso Todo meu Moreno gostoso Todo meu Minha fantasia é um homem completo pra mim O corpo ideal, beleza total, todo meu O corpo ideal, beleza total, todo meu Venha, vem de praça pra mim, vem todo assim, todo meu Venha, vem de praça pra mim, vem todo assim, todo meu Moreno gostoso, todo meu Moreno gostoso, todo meu Moreno gostoso Todo meu Moreno gostoso Você briga comigo, puxa meus cabelos Diz que eu sou leviana Que eu sou leviana Fala que eu saio toda noite pra rua Que eu não te amo, te engano com o outro na cama Diz que eu sou leviana Fica vigiando meus passos Tudo que eu faço você quer saber Não me deixa em paz Sempre quer demais Não consegue me esquecer É que meu amor é gostoso demais É o meu carinho que te satisfaz E deixa você assim Louquinho por mim É que meu amor é gostoso demais É o meu carinho que te satisfaz E deixa você assim Louquinho por mim Você briga comigo, puxa meus cabelos E diz que eu sou leviana Que eu sou leviana Fala que eu saio toda noite pra rua Que eu não te amo, te engano com o outro na cama Diz que eu sou leviana Fica vigiando meus passos Tudo que eu faço você quer saber Não me deixa em paz Sempre quer demais Não consegue me esquecer É que meu amor é gostoso demais É o meu carinho que te satisfaz E deixa você assim Louquinho por mim É que meu amor é gostoso demais É o meu carinho que te satisfaz E deixa você assim Louquinho por mim É que meu amor é gostoso demais É o meu carinho que te satisfaz E deixa você assim, louquinho por mim E deixa você assim, louquinho por mim Sedução, amor, paixão, paixão Teu corpo moreno me enche de prazer Te tendo muito pouco, não consigo te esquecer Dos momentos que passamos eu só quero com você Você é minha vida, paixão e prazer Vou fazer amor com você Você é minha vida, paixão e prazer Vou fazer amor com você Sem você eu fico triste com vontade de chorar Pois não deixe tudo se acabar Sem você eu fico triste com vontade de chorar Pois não deixe tudo se acabar Sem você eu fico triste com vontade de chorar Pois não deixe tudo se acabar Sedução, amor, paixão, paixão Teu corpo moreno me enche de prazer Te tendo muito pouco, não consigo te esquecer Os momentos que passamos eu só quero com você Você é minha vida, paixão e prazer Vou fazer amor com você Você é minha vida, paixão e prazer Vou fazer amor com você Vou fazer amor com você É com você, Tati Camila Faz amor comigo, faz Sem você, Tati Camila Sem você eu fico triste com vontade de chorar Fique ligado Fique ligado, fique ligado Ele chegou pra ficar É o brega sexy no ar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar É a nova dança que chegou pra você Se envolver De rosto coladinho, o corpinho bem juntinho Pra lá, pra cá, é só começar De rosto coladinho, o corpinho bem juntinho Pra lá, pra cá, é só começar E agora, aquela paradinha gostosa É o brega sexy Da Nath Rabelo É o brega sexy Se você quer dançar, não importa o lugar Se você quer saber, é muito fácil de aprender De rosto coladinho, o corpinho bem juntinho Pra lá, pra cá, é só começar De rosto coladinho, o corpinho bem juntinho Pra lá, pra cá, é só começar Fique ligado, fique ligado Ele chegou pra ficar É o brega sexy Vem dançar 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 É a nova dança que chegou pra você Se envolver De rosto coladinho, o corpinho bem juntinho De rosto coladinho, o corpinho bem juntinho Tá lá, pra cá, é só começar Vem dançar 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 Abalou pra mim, fazia tudo que ele pedia, mas mesmo assim foi tão ruim pra mim Sai de mim, sai de mim, sai de mim, sai de mim, deixa em paz Sai de mim, sai de mim, sai de mim, sai de mim, vou procurar outro rapaz E me dê carinho, me deixe cheia de prazer E até na cama, seja melhor do que você E me dê carinho, me deixe cheia de prazer E até na cama, seja melhor do que você Na D.A.B. Não faço mais a cobra dele subir Eu era a única que ele queria Mas ele não dava valor pra mim Fazia tudo que ele pedia, mas mesmo assim foi tão ruim pra mim Sai de mim, 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 vê se me deixa em paz Sai de mim, 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 vou procurar outro rapaz Que me dê carinho, me deixe cheia de prazer E até na cama, seja melhor do que você Que me dê carinho, me deixe cheia de prazer E até na cama, seja melhor do que você Sai de mim, sai de mim, sai de mim Vê se me deixa em paz Sai de mim, sai de mim, sai de mim Vou procurar outro rapaz Toda vez que estou em casa, fico a lhe esperar Ele chega muito doido, vem me maltratar Quase toda noite apanho pra depois amar Esse cara me consome, mas gosto de apanhar Eu sou masoquista amor, dê-me porrada por favor 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 Adoro vê-lo com outras mulheres, isso faz me excitar Chega todo arranhado pra me provocar Quando eu reclamo disso, sei que vou levar Mas as horas chicotadas que ele me dá Eu sou masoquista amor, dê-me porrada por favor 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 No começo eu não quis acreditar Mas depois você me convenceu De tanto você dizer que me amava Acabei acreditando Agora eu também estou te amando Toda vez você telefonava-me E eu nada de acreditar E eu nada de acreditar Mas de tanto você dizer que me amava Acabei acreditando Agora eu também estou te amando Hoje você está distante Como pode dois amantes Ser feliz vivendo assim Eu não sei mais o que faço Sem você sou um fracasso Vem ficar perto de mim Toda vez você telefonava-me Toda vez você telefonava-me E eu nada de acreditar Mas de tanto você dizer que me amava Acabei acreditando Agora eu também estou te amando Agora eu também estou te amando Hoje você está distante Como pode dois amantes Ser feliz vivendo assim Eu não sei mais o que faço Eu não sei mais o que faço Sem você sou um fracasso Vem ficar perto de mim Hoje você está distante Como pode dois amantes Ser feliz vivendo assim Você diz que me ama Mas às vezes esquece de mim Diz mil loucuras Quando está na cama, na cama Você me seduz Tem magia no olhar Não suporto mais Viver a esperar Por você que não vem me ver Vem amor, minha paixão Vem ser dono do meu coração Vem amor, minha paixão Vem ser dono do meu coração Vem amor, minha paixão Vem ser dono do meu coração Vem amor, minha paixão Vem ser dono do meu coração Hoje não me entrego a mais ninguém Só espero por você Vem viver Vem amor, minha paixão Vem ser dono do meu coração Vem amor, minha paixão Vem ser dono do meu coração Vem amor, minha paixão Vem ser dono do meu coração Vem amor Não sei o que faço sem você O que faço sem te ver Meu amor, meu bem querer Minha vida sem você não é nada E agora nesta estrada Sinto solidão demais Eu perdi você E não sei o porquê De você me abandonar E agora estou triste a chorar Então volta amor Volta Eu preciso do teu calor Então volta amor Volta Eu preciso tanto desse amor Então volta amor Volta Eu preciso do teu calor Então volta amor Volta Eu preciso tanto desse amor Não sei o que faço sem você O que faço sem te ver O que faço sem te ver Meu amor, meu bem querer Minha vida sem você não é nada E agora nesta estrada Sinto solidão demais Eu perdi você Eu perdi você E não sei o porquê De você me abandonar E agora estou triste a chorar Então volta amor Então volta amor Volta Eu preciso do teu calor Então volta amor Volta Eu preciso tanto desse amor Então volta amor Volta Eu preciso do teu calor Então volta amor A nossa história de amor acabou Estou sofrendo muito Sim, você não é capaz de me falar Que existe um outro alguém ao meu lugar Vou encontrar um homem Pra me amar e me fazer feliz Vou encontrar um homem Pra me amar e me fazer feliz Chega de mentiras Deixe de me enganar Você nunca mudou E nem vai mudar Vou encontrar um homem Pra me amar e me fazer feliz Vou encontrar um homem Pra me amar e me fazer feliz A nossa história de amor acabou Estou sofrendo muito Sim, você não é capaz de me falar Que existe um outro alguém ao meu lugar Vou encontrar um homem Vou encontrar um homem Pra me amar e me fazer feliz Vou encontrar um homem Pra me amar e me fazer feliz Chega de mentiras Deixe de me enganar Você nunca mudou Você nunca mudou E nem vai mudar Vou encontrar um homem Pra me amar e me fazer feliz Vou encontrar um homem Pra me amar e me fazer feliz Vou encontrar um homem Vou encontrar um homem Pra me amar e me fazer feliz Você não sai do meu pensamento A todo momento só penso em você Pois tudo isso marcou pra valer Você chegou sorrindo Com aquele olhar tão lindo E me conquistou E valeu nossas noites de amor Amor Um homem Com tantas mulheres Não tem tempo de pensar em alguém Que posso te amar Ah, 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 ah Agora Penso em você Preciso te encontrar Preciso te ver Agora Penso em você Preciso te encontrar Preciso te ver Eu não consigo controlar Estes sentimentos Sentimentos Quero só você pra me amar Com você vivo sempre a sonhar Com você vivo sempre a sonhar Você não sai do meu pensamento A todo momento só penso em você Pois tudo isso marcou pra valer Você chegou sorrindo Com aquele olhar tão lindo E me conquistou E valeu nossas noites de amor Amor Um homem com tantas mulheres Não tem tempo de pensar em alguém Que possa lhe amar Agora penso em você Preciso te encontrar Preciso te ver Agora penso em você Preciso te encontrar Preciso te ver Eu não consigo controlar Estes sentimentos, sentimentos Quero só você pra me amar Com você vivo sempre a sonhar 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 Diga se ainda se lembra e se sente saudade Pois da sua pessoa o que quero é a sinceridade Vem me dizer se ainda me ama Se ainda me espera Mas por favor, seja sincera Vem me dizer se ainda me ama Se ainda me espera Mas por favor, seja sincera Olha meu bem, me desculpe, mas já não te quero Na verdade não sei se pra mim você também foi sincero Tudo que fiz foi apenas uma brincadeira Sabe que acho, meu bem, que isso tudo é besteira Vem me dizer que já não te quero Que já não te espero E que estou sendo sincera Vem me dizer que já não te quero Que já não te espero E que estou sendo sincera Vem me dizer que já não te quero E que já não te espero E que estou sendo sincera Vem me dizer que já não te quero E que estou sendo sincera E que estou sendo sincera Vem me dizer que já não te quero E que estou sendo sincera E que já não te espero E que estou sendo sincera E que estou sendo sincera